Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Olha que lindo que vocês vão aprender hoje. Essa é a releitura de hoje, gente. Esse estojinho super simples que eu tô aplicando aqui pra vocês nesse modelinho aqui de fundo do mar, mas que eu também fiz pro Dia dos Professores. Só que no Dia dos Professores, lá no nosso clube da aula, tinha uma alcinha. E essa releitura é bem simples. Eu só tirei a alcinha e é só isso. Mas é sempre bom gravar de novo as aulas, porque cada gravação a gente vai colocando um detalhezinho, vai mostrando um detalhezinho diferente na costura. Então, agora, olha só. Esse que tá passando do lado é o estojinho que a gente fez e que eu postei lá no clube. E esse daqui é a releitura sem alcinha. Então, vamos lá assistir essa super aulinha. Oi, gente! Vamos aprender hoje a fazer um estojo super lindo e bem básico. Facinho de fazer. Então, anota as medidas aí. O fole vai ter 28 de comprimento por 8 de largura. O zíper, a parte que vai colocar o zíper, vai ter 32,5 de comprimento por 7 de largura. A parte das costas vai ter 21 de comprimento por 12 de largura. A mesma coisa vai ter a sua imagem, ó. 21 por 12 na imagem também. O que você vai fazer? Você vai cortar ela retinha e depois só vai fazer um cortezinho aqui, ó. Bem de boa, arredondando, tá bom? Pra ficar mais fácil de você colocar ao vivo. Próximo passo, você vai cortar uns retalhinhos do próprio verniz. No caso, eu tô usando o verniz. Pra você colocar aqui. Vai fazer pique. Dobrar no meio. E fazer pique em todos. Tanto na frente quanto nas costas. E você vai colocar aqui, assim, virado de cabeça pra baixo. Exatamente como eu vou fazer aqui. Eu já tô fazendo, gente, em grande quantidade. Porque é uma encomenda que eu já tenho, tá? Tô fazendo a encomenda e aproveitando e gravando a aula. Então, eu já vou colocando todos aqui, assim, na sequência, ó. E vou passar todos os meus retalhinhos pra poder depois forrar ao vivo com esse retalho. Tá, agora nós vamos começar aqui no zíper, tá? Vamos lá. Eu sempre pego um pouquinho de óleo e passo aqui bem aonde eu vou costurar o meu zíper. Sempre que eu tô trabalhando com tecidos sintéticos, com tecidos que são mais plastificados. E tende a pressionar um pouquinho, né? E a ficar agarrando um pouquinho no tecido, né? O nosso calcador. Então, eu vou passar um pouquinho de óleo igual eu já fiz aqui. E agora eu vou fazer uma dobrinha aqui de meio centímetro, mais ou menos. Meio centímetro, tá? E, ó, vou jogar aqui no meu zíper. Dar aquele arremate legal. E seguir a minha costura, tá vendo como ele desliza bem direitinho, ó? E eu tô usando um calcador de beflon. Ó, tá vendo? E aí eu vou fazer isso em todos os meus zíperes. Próximo passo agora é você pegar todos os seus zíperes. Se você estiver fazendo em grande quantidade, eu pegar só se você estiver fazendo um, né? E fazer um pique aqui, ó. Você faz um pique aqui e aqui, nesse meiozinho, ou você marca um pontinho com a caneta, ou com o giz. Tá vendo? Só pra você depois localizar onde você tem que fechar a sua peça, tá bom? Pronto. Feito isso, agora você vai pegar aqui esse lado. Vai passar um cursor. Lembrando que esse zíper é o 5 barra 6, ou 5 ou 6, né? Depende aí da loja que vai te vender. Ele é vendido em metro, tá? E eu vou passar esse outro cursor aqui também. Eu coloco dois cursores no meu estojo, pra ficar mais fácil pra abrir, né? Ó, dois cursores. E aí, gente, é... Lembrando que aqui foi um verniz que eu usei. Zíper 5 ou 6. Cursor 5 ou 6. Na imagem, eu usei um taquetel branco com nylon 600 branco pra fazer a dublagem da imagem, tá? Feito isso, você vai pegar o seu fole, vai dobrar no meio, vai fazer pique desse lado aqui, desse daqui. E vai costurar agora, ó. Tá vendo que ele fica assim com essa diferença de tamanho aqui? É pra ficar assim mesmo, tá? Você vai unir essa parte aqui com essa. Vai costurar. Com um detalhe aqui que você tem que arrematar muito bem, muito bem essa costura. Principalmente em cima do zíper. Porque na hora de desvirar, por ser uma peça pequena, ela força muito o zíper. Então, ele tem que tá super seguro. Ó. Tá? Tira toda a sobra de material que você tiver aí. Se você quiser fazer um acabamentinho pra esses zíper não ficar desfiando, você pega um isqueiro, ó. E faz um acabamentinho com o próprio isqueiro. Tá vendo? Ou se você quiser passar um viés, aí fica a seu critério. Ok? Pronto. Agora, a gente vai reservar essa peça aqui. Agora, vamos fazer o fechamento do nosso estojo. Vamos fazer o fechamento. Prontinho. Agora, você vai trocar o seu calcador pelo calcador de vivo. Eu uso esse de teflon. Calcador de vivo para o lado esquerdo. Troquei. E agora, eu vou fazer o quê, gente? Eu vou fazer o meu vivo, tá? Ó. Vivo plástico. Vou virar a peça de cabeça pra baixo. Bem no início aqui do pique, vai começar a minha costura do vivo, ó. Sempre na imagem, eu gosto de deixar a imagem sempre um pouquinho mais aberta. O que é aberta? O vivo um pouquinho passando pra fora do tecido, tá? Por quê? Quando você pressiona lá a imagem, você aquece, ela é uma prensa, você acaba diminuindo alguns milímetros a imagem. Então, eu sempre faço isso pras minhas peças casarem perfeitamente, tá? Olha aqui o vivo um pouquinho pra fora, ok? Então, eu já coloquei aqui. Tá passando o avião aqui, gente, que eu moro no setor aeroporto. Então, toda hora vai passar o avião aqui, ó. Aí, olha só. Aqui, você já passa ele normalmente, tá? Ó. Já passa normalmente, porque você vai ver que ele vai casar certinho. Eu prefiro fazer assim, porque ficar trocando molde de imagem com rosta, né? E colocando a imagem um pouco maior. Ó, mas é difícil medir essa imagem maior, porque varia muito o encurtamento dela quando pressiona lá na prensa. Então, ó. Agora, eu tenho as costas e eu tenho a minha frente. Nós vamos agora fechar, casar essa peça. Bora lá. Agora, pra fazer, é... Fechar essa peça, você vai pegar essa parte aqui, que não é a do zíper, é o contrário do zíper. Vai juntar com um pique. Vai prender aqui com a sua presilinha, tá bom? Ó, vai prender com a presilinha. Ai. Vai prender com a presilinha. E aqui, eu vou juntar a parte de baixo, pra costurar a parte de baixo, pique com pique, tá bom? Ó, pique com pique. Então, vamos lá. Tirei a presilinha. Então, assim, essa releitura, gente, ela é bem simples e é quase igual a aula que eu postei no Clube da Aula dos Professores, onde estou de professores, só que a de lá tem a alça. Aquela aula tem a alça. Essa daqui é só 100, tá? Mas é bom que a gente vai revendo e sempre a gente coloca um detalhezinho a mais na explicação, né? Quando a gente faz a peça de novo e pra quem tá acompanhando pela primeira vez, a peça, esse é um estojinho. Vamos lá. Minha linha soltou. Pronto. Já fiz isso aqui. Agora que são elas, nós vamos fazer a parte da frente, tá? Lembra que a gente fez, eu vou falar mais alto, porque tá passando o helicóptero aqui? Lembra que a gente fez o nosso pique aqui? Beleza. Legal. Só que daí, você vai posicionar, ó, a sua peça assim. Você vai olhar pra sua peça e ver se essa quininha tá junto com essa, independente da marcação aqui, tá? A marcação pra você se orientar. Mas se você tiver que fazer alguma, algum ajuste, você faz, que daí você vai casar muito bem essa peça. Daqui, você já pode marcar ou começar a costurar, tá? Aqui vamos marcar, né? E aqui embaixo, a gente já vai começar a nossa costura aqui, ó, com o nosso pique, tá bom? Já tá marcado lá em cima e vamos costurar. Eu, geralmente, costumo já costurar lá do pique, tá bom, gente? Já costumo, nem marco. Eu já vou direto do cima do zíper e começo a minha costura por cima. Mais como eu mostrei o que ensinar bonitinho pra vocês aqui, eu tô fazendo assim, tá bom? Ó, já faço isso, tá? Cuidado na hora de costurar esse zíper, vocês vão ficar, assim, esticando o zíper e vai dar diferença na peça. Sempre deixa ele normal. Não fica esticando com o dedo, não é que a gente tem mania de ficar agoniado e ficar esticando o tecido na hora que tá costurando, tá bom? Ó, prontinho. Peça fechada, ó. Retinha, com esse macetezinho que eu mostrei pra vocês. Retinha, né? Com esse macetezinho que eu expliquei pra vocês. Agora eu só vou limpar. Vou jogar um vaporzinho quente aqui com o secador pra gente dar uma amolecida nesse verniz pra poder ficar mais fácil de desvirar. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Olha, gente, que coisa mais linda. Merece até essa música, né? Olha que lindo que ficou esse estojinho. Olha só. E por que esse zíper maior que o Fallen? Porque fica mais fácil de abrir. Deixa eu tentar abrir aqui. Pra vocês que eu tô só segurando o celular numa mão. Já tirei aqui do tripé. Deixa eu abrir aqui pra vocês verem a abertura dele. Ó. Fica muito grandona, ó. Olha só. Fica fácil, tá vendo? De manusear os lápis, as canetas que tiverem aqui dentro. Então, essa foi a releitura de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, curte. Comenta aqui o que vocês acharam. Acharam fácil de fazer. E se inscreve no canal, quem ainda não for inscrito, que vai ter sempre releituras de produtos lindos, assim, do nosso curso Clube da Aula. E quer entrar no nosso curso do Clube da Aula, é só acessar o link que está aqui na descrição do vídeo. E vem fazer parte dessa família com a gente e aprender muitos modelos lindos. Já são mais de 80 produtos prontinhos pra você assistir e começar a aplicar aí na produção do seu ateliê. Então, é isso. Tchau, tchau e até a próxima!